Olá pessoal, fiquem na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, seu parceiro sempre, Fabiano Cavalar aparece, crescendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora é a junta e apoia de vocês, sem vocês, estando conosco não dá. Um abraço respeitoso aos rapazes, se é uma direita, meu filho, um beijo carinhoso às moças, fio do microfone, puxar a câmera sem querer, principalmente às solteiras com todo o respeito, e é claro, eu busco o seu engajamento, a sua participação, compartilhe os vídeos para quem precisa, por favor. Próximo assunto, na parte anterior da agenda. Uma imagem, uma mensagem de texto, compartilhados, pedágio de pitangueiras, interditado nesse momento, quando foi na hora a notícia, no caso, devido ao incêndio em Canavial, a fumaça tomou conta da rodovia, quem pretende passar por ele, fique atento. Eustáquio, reticências, sem seus três pontos, coube o espaço, quer dizer, continua, no WhatsApp, entre aspas, amigos do rádio, 22 de agosto, 24h, quinta-feira, às 14h54. Pois é, pessoal. E aí, se eu não me engano, foi exatamente no começo da tarde, mais ou menos, né? Pergou o valor? Fique na bota.